Santos mira Juan Quinteiro do River Plate e encaminha a chegada de laterais Mário Fernandes e Lucas Blondel. O Santos tenta a contratação de Juan Quinteiro, meia colombiano que está no River Plate da Argentina. Aos 20 anos, o jogador pertence ao Xinzhen, futebol clube da China. Ele disputou a Copa do Mundo da Rússia. A negociação não é simples, mas o Santos entende que precisa de um meia e pretende se esforçar para contratá-lo. Isso já é um bom sinal. Na atual temporada, Quinteiro já disputou 28 jogos, 8 pela seleção, 20 pelo River. Ele marcou 6 gols e deu 2 assistências. Quinteiro, excelente jogador, colombiano, de repente, vem a ser o cara que nós precisamos no nosso meio campo. Apesar de ontem ter visto pontos positivos em relação ao Bruninho, o Bruninho ainda é aquele jogador que não consegue ficar 90 minutos em campo. Não é a primeira vez que ele cansa, mas ele consegue articular bem. Se chegar um jogador experiente como Quinteiro, com certeza, estes dois meias, quem sabe, até colocar eles juntos, pode dar um pouco mais de consistência ao nosso ataque, pessoal. Então, assim, seja bem-vindo, Quinteiro, se realmente você vier para o peixão, pessoal. Em relação ao Mário Fernandes e ao Lucas Blondel, vocês já sabem, já está praticamente acertado com o Santos, pelo menos é o que dizem. E se isso for verdade, com certeza o Santos vai conseguir elevar o seu elenco, tá bom, pessoal? Estamos aguardando aí a proposta também. Ontem, né, fomos notificados de que o Fenerbahçe vai fazer uma nova proposta aí por Felipe Jonathan. Vamos aguardar para ver quais serão estes valores aí. E com estes valores, quem sabe, né, o Santos pode estar trazendo essas peças que nós precisamos tanto. Não percam as contas. Pituca, Quinteiro, Mário Fernandes, Blondel e Brian Rodrigues. Cinco, foi o que eu falei para vocês há alguns dias. Para este time melhorar, nós precisamos de pelo menos cinco atletas. Um forte abraço aí no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham destes cinco jogadores. Tamo junto, é nóis. Fui. Tchau.